Divino Criador, Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho, todo mal, e transmute tudo em pura luz. Eu, abençoada, feliz, saudável e milionária, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, sou grata. Se você deseja aprender mais sobre ferramentas para a cocriação da realidade, entre no nosso grupo VIP de WhatsApp e receba as nossas lives.